Música Adeus linda Paraguaia A saudade me condena O parte só vai deixando No meu peito a grande cena Música Triste hora foi aquela Da nossa separação Da minha felicidade Só ficou desilusão Paraguaia, Paraguaia Não devia me deixar Meu sono sué doido Tá querendo me matar Não mereço teu desprezo Por que me maltrato assim Paraguaia eu vou sofrendo Te esperando o triste fim Música 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 Música